E na hora de sair para o campo de ataque, tomou uma falta na entrada do Almir, mas o árbitro acabou apitando mesmo o final do primeiro tempo, nome nem não. Zero para o Atlético, zero para o Santos, os repórteres da Rede Globo. Guilherme Mendes, Mauro Naves. Eu vou chegar aqui até o Baiano, já trocou de camisa. Baiano, como é que está essa correria aí pelo seu setor, Almir, Valdir? Está difícil aí? É verdade, está muito difícil, está caindo o Valdir, o Almir, mas graças a Deus, eu e o Ronaldão, o Narciso e o Kaique aqui estamos sabendo neutralizar melhor. Você está apoiando também bastante. É verdade, sempre que dá, o professor me deu liberdade no ataque. Certo. O Baiano, para ganhar essa posição, que é muito disputada com o Rogério Seves, com o próprio Cássio, ele tem que correr muito aqui em campo. Mas antes de ser jogador, para ganhar a vida, ele tinha mesmo que falar bastante. Veja só. Antes de começar a carreira no futebol, o Baiano dava um duro danado aqui nas ruas do centro de Santos, vendendo produtos de uma sacola, que ele trazia todos os dias para cá. Isso mesmo, antes de ser jogador, o Baiano trabalhava como camelô. Pode escolher alicate, qualquer U3, qualquer U3. Quando pode, Baiano dá uma passadinha nas barracas onde ainda trabalham, os dois irmãos e as três irmãs dele. Baiano lembra quando entrou no juvenil do Santos, aos 15 anos de idade, dividindo o tempo entre o trabalho e o futebol. E pelo que conta a família, foi sempre assim. Minha mãe falava assim, vem trabalhar, Dernival, vem, o nome dele é Dernival, né? Vem trabalhar, Dernival. Ele não vinha, ela ia atrás dele, buscar ele lá no campo, né? O Baiano aproveita para mostrar que não perdeu a prática. Isso aqui está um, eu vou fazer R$ 2,00 nos três cadeados para você. E lembrando tudo aqui, eu vou fazer R$ 5,00 para você, na promoção. É diferente do campo, né? No campo você tem que chegar junto e não deixar o adversário jogar. Aqui você tem que estar sempre sorrindo, sempre descontraído para atender o seu ligueiro da melhor maneira possível. Bem, está começando o show do intervalo, nós vamos rapidamente rever os melhores momentos do primeiro tempo de Atlético Mineiro 0-Santos 0. Lá vem bola para a área do Santos, Zet saiu espiando, torcendo, a bola passou por ele e Almir tentou meter a cabeça, não achou nada. Cairo, Anderson e Narciso, os três próximos da bola. Partiu Anderson, quicou, mas o Tafarel caiu, abafou e a galera vibrou. Anderson vai cruzar lá da ponta direita, coloca na área, Miller. Olha aí a bicicleta, que lance bonito do Caíco, a bola passa à direita do Tafarel. Insiste no lance individual o Baiano, até ali tudo bem, deu certo. Jogou na área, Roderto, opa, houve um toque, os jogadores do Santos estão reclamando o pênalti. Carregou com o braço, o médio volante do Atlético. Olha o Marcos Basílio, patinou na hora da conclusão, mas sobrou para o Caio lá dentro da área, ele bate a bola, passa pelo Miller, que esperava na entrada da pequena área. O Santos permanece na parada, veio lá de trás o Baiano, pediu a bola para cruzar, mas tocou para a tabela com o Miller. Olha a pancada do Baiano de pé direito. Vai Vitor para o levantamento, dois homens na barreira. Correira, olha o toque do Cairo, sozinho, subiu à vontade, desperdiçou a chance, meteu por cima do gol do Zete. Preferiu tocar para o Miller. Caio, domina dentro da candiária, vira, Tafarel, espalma pela linha de fundo. Bolada de prêmios no Campeonato Brasileiro. Um Vectra GL e um Corsa Wind já saíram, mas você ainda concorre a quatro carros. Para o Corinthians, ligue 0977.000. Para o Vitória da Bahia, ligue 0977.001. Ligue agora, você ainda pode levar um Vectra GL e um Corsa Wind de uma só vez. Depois do jogo, ainda tem mais dois sorteios duplos. Um para todo mundo que ligar e outro para quem acertar o vencedor. No empate, todo mundo concorre ao sorteio final. Ligue já, no placar final, quem ganha é você. O Brasil diz não ao trabalho infantil. O Brasil está trocando facões e inchadas por lápis e cadernos. Em pouco mais de um ano, 30 mil crianças deixaram o trabalho pesado, sem condições de segurança e saúde. Das carboarias, canaviais, plantações de sisal. E agora estão na escola, descobrindo que tem um futuro pela frente. O governo federal realiza uma ação intensa de fiscalização. Cria programas de assistência como a Bolsa Criança Cidadã, que garante uma renda mínima para as famílias que mantêm os filhos estudando. Reforma e amplia escolas. E coordena uma ação integrada em parceria com a sociedade. Estamos no caminho certo, mas ainda temos muito o que fazer. É preciso que todos participem, porque o futuro do Brasil está na escola. Não ao trabalho infantil. Lugar de criança é na escola. O que você faz com 3 reais? Eu alugaria uma fita. Com 3 reais? Quase nada. Um batom? Sei lá, um saquinho de pipoca, talvez. Pagaria o estacionamento do shopping. Com 3 reais. Eu comprei um sorvete. Ah, eu posso cobrar 4 casas, morar em madeiras e alugar as outras. Papatudo total das flores. Com apenas 3 reais, você pode ganhar até 200 mil. 4 casas por 3 mesinhas é mole. Leia nesta sexta-feira em A Tribuna. Ministério dos Transportes atrasa para o dia 24 as demissões na CODESP. Capitania dos Portos aprova o fundamento de barcos para servir de viveiro de peixes. COAB estuda a implantação do projeto Singapura em área em frente à Vila Pantanal. Pescador captura mero de 150 quilos sobre a ponte do Mar Pequeno. Não perca A Tribuna nas bancas. I just called to say, I love you, and I meet it from the bottom of my heart. Hoje em Intercine Um homem conquistando o coração de uma família Escondendo seu verdadeiro instinto assassino A Volta do Padrasto Filme inédito Hoje em Intercine Quem tem Globo, tem tudo